Salve, salve seus envenenados, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje, galera, vou trazer a continuação da vida de mendigo no San Andreas. O bagulho é tipo uma novela, meu filho. No último vídeo, pra quem não ouviu, eu recomendo fortemente que você assista a vida de mendigo. Eu fiz duas missões, mano, e na última missão a gente tretou com os caras da pizzaria, velho. A gente descobriu que os caras da pizzaria pegavam coisa do lixo pra fazer a comida, olha as ideias. Então vamos ver a continuação, vamos ver as próximas missões dessa vida insana de mendigo. Deixa o like pra fortalecer, galera, deixa o like, mano, é muito importante, ajuda muito e bora lá. Ô, mendigo, parte 3. Vamos lá, hein, galera, não esquece do like, hein. Luiz, nunca mais quero ir comer naquela pizzaria. Então, esse daí, galera, é o segurança, né, dos mendigos aqui. Eu dei um jeito neles, né, velho, meti a porrada, tá ligado? Bom, vou te dar agora uma última tarefa aí, velho. Qual que vai ser a tarefa que o cara vai dar pra nós, velho? Nosso viajante está sumido há dois dias. Ih, o cara sumiu, velho. E bem, acho que alguém o matou. Ih, é o B.O., velho, já deu B.O., mano. Ele foi enviado próximo à área dos balas. Ih, os balas, mano. Próximo ao Parque Glim, aquele parque que tem na área dos balas, né. Aquele parque bem louco. Eu lembro que eu tinha uma pistola. E acontece que o Héctor esqueceu de pegar. O cara está sem arma, velho. Quem que é o Héctor, mano? É o Héctor Bonilha do Chaves. Acho que o carro já está pronto. Ah, o cara arrumou o carro pra nós, hein, velho. Boa. Talvez você devesse ir dar uma olhada. Ah, pode crer, mano. Valeu, hein, morado. Valeu. Sua armadura é muito louca, mano. Eu vou criar uma armadura dessa aqui, galera. Olha só que armadura da hora, mano. Vamos lá. Aqui é a nossa casinha, pra quem não lembra, né. Nossa casinha, que a gente dorme e tudo mais. E aqui, mano, é a Vila dos Mendigos, tá ligado, velho? Vamos falar com o mecânico aqui, velho. Vamos ver o que ele vai falar. E aí, tem como me dar uma carona até o Parque Glim? Ah, tá. Quem falou foi a gente, o Luiz, né. Claro, mano. Entra aí, pô, velho. Os caras não vão deixar eu dirigir. Tá tirando, hein. Tá tirando, hein, velho. Quero dirigir, caramba. Ali é a área de gangue. Então só posso te levar até aqui. Certo. Espera aí que eu já volto. O cara peidou, mano. O cara não quis levar nós para a área da gangue. Vamos achar o corpo do viajante. Coitado do cara, velho. E agora, mano? Como é que eu vou achar um corpo aqui, bicho? Vou dar uma olhada aqui nos becos, né, velho. Nossa, eu achei que ele... Eu achei que ele é esse cara aqui que tá sentado. Vamos dar uma olhada aqui, velho. Sério, eu vou ter que vasculhar tudo, velho. Porque assim, galera, não tem nada marcando no mapa, tá ligado? Realmente, velho, você tá com uma vida de mendigo. Você tem que ficar andando e tal, explorando o lugar. Vamos lá. Caraca, mano. Até achar. E o problema é que o mendigo, ele tem pouca vida, mano. O mendigo não tem muita vida. Olha ali, ó. Tô com a metade da minha vida. Ai, meu Deus do céu, velho. E o cara também não aguenta correndo nada. Sai, sai, sai. Deixa eu... Eu tô procurando meu amigo aqui, velho. Meu Deus do céu. Como é que eu vou achar esse cara, velho? Agora lascou. Porra, eu sou cachorro agora pra ficar farejando os outros, mano? Tá tirando, hein, jogo. Virei cachorro agora, né? Pra ficar cheirando os outros e farejando. Meu Deus, velho. As ideias. Mas assim, eu lembro que ele falou que ele tava perto do parque, né? Do parque Gleam, né? Esse parque, por onde? Aqui, ó. Ah, aqui é o parque. Vamos marcar, então? Vamos lá no parque, né? Porque o cara falou que o corpo poderia estar lá no parque, mano. Vamos ver isso aí. Deixa eu só dar uma última vasculhada por aqui, ó. Pra ver se, por acaso, vai, né? Que o corpinho do cara está aqui, ó. Ah, não. Aqui eu já passei, né? Ah, beleza, então. Não, de boa. Vamos lá no parque, então. Meu Deus do céu. O cara não corre nada, velho. Eu tô indignado com isso, rapaziada. O cara é um mendigo. O cara não corre, mano. Meu Deus, cara. Quem mora na rua, velho. A galera anda muito. Eu tô ligado disso. Como é que o cara não tá aguentando correr, mano? Meu Deus. Vamos descansar, então, com esse vagabundo aqui. Eu não vou roubar, mano. Porque eu sou um cara... Eu sou honesto, velho. Eu moro na rua... Mas eu sou honesto. Será que vai estar aqui o corpo, velho? Tô suspeitando que tá aqui, hein? Vamos ver, mano. Vamos ver? Deve estar aqui dentro, hein? Certeza. Meu faro... Meu faro não tá... Não tá ruim, não, mano. Tô pressentindo que o cara vai estar aqui, hein? Será? Caceta, hein, mano. Tô com a impressão que tá aqui. Meu Deus. Meu chapéuzinho. Será que não tá aqui, mano? Vamos subir aqui pra dar uma olhada por cima. Bom, o único lugar que eu não fui... É aquele ali da frente, né? A rampa ali da bike. Vamos lá, vamos lá. Que isso, mano? O cara evaporou. O cara não tá aqui, mano. Ué? Tá onde tão esse vagabundo? O jogo tá de saco, hein? Será que ele tá nesse parque aqui, bicho? Aqui, ó. Beleza. É esse aqui. Não, não é não. O quê? Achei que... Eu achei que era esse cara, mano. Porque ele se sentou aqui do nada. Achei que tinha um corpo aqui. Ali, ó. Ah, é o parque mesmo. Eu não tava no parque. É esse aqui, certeza. Aê. Mendigo caipira. Um forasteiro na nossa área. Beleza. Virou Resident Evil 4 aqui. Um forasteiro. Ih, eles vão meter balinha. Meu Deus. Aí, aí, aí. Corre, corre, corre. Olha o tanto de mendigo, velho. Meu chapéu, velho. Olha isso. Olha o tanto de mendigo. Ah, mano. O cara tá morto. Mataram no cara da gangue. Vambora, velho. Ah, mano. Coitado do cara, velho. Deu nem tempo de trocar uma ideia com ele. O cara simplesmente foi dizimado pelos mendigão caipira. Bora meter o pé. Dessa vez eu tô... Ah, velho. Eu quero roubar o carro. Tem a polícia aqui. Eu tô tentando ter uma vida honesta aqui, mas tá difícil, velho. Porque o cara não anda nada, mano. Olha isso aqui. Desse jeito eu vou chegar lá em 2038. Lá onde eu tava. Nossa, ainda bem que eu corto o vídeo. Senão, mano, vocês iam ficar aí 200 anos vendo o vídeo também. Chegamos aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Luiz. Vai, vai, vai. Go, go, go. Bora, bora. 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 Passamos da missão. O quê? O carro parou. O importante é que passamos. Bora pra próxima missão. Parte 4. Vamos ver essa parte 4, então. Se vai tá bom o negócio. Mais a dor. Ah, não. Polícia. Ih, chegou os PM, velho. Chegou a polícia, mano. E agora? Será que eles vão achar que a gente matou o cara, velho? O que que tem eles? O que que tem, velho? Bom, nós temos que pagar a eles para simplesmente nos deixar em paz. Nossa, os caras são corruptos, velho. Tem que pagar os polícia. Se eles verem esse carro, estamos ferrados. Então, mano, vai embora, velho. Sai daí, velho. Vai embora, meu filho. Vai lá dar uma olhada nisso, velho. Vou tirar o carro daqui. Vai, corre, filho. É pra correr, não é pra ficar trocando ideia. Nossa, velho. O cara que ia ficar trocando ideia é a polícia ali. Vai lá ver o que tá acontecendo. Esse cara pilota bem, viu? Ó, olha isso. Meu Deus do céu. O cara já chegou batendo o carro. Ih, velho. Olha lá, o cara tá conversando com o mendigo ali. Os polícia já tá como? Já tá enquadrando, filho. Já tá dando um enquadro monstro aqui. Lamento, seu oficial, mas hoje estamos sem pagamento. Quem sabe a semana que vem. Ih, coitado. Hum, como vai ser engraçadinho. Que tal eu e meus rapazes te furarmos todos? Calma, polícia. Não vai atirar em nós, não. Não precisamos chegar a esse ponto, senhor. É, você é louco. Veja bem, você está duas semanas atrasado e já tá me irritando. Mano, a gente é mendigo. A gente não tem dinheiro. Ei, chefe. Parece que eles têm um outro mendigo. Ih, agora é nós. Ih, viu nós, mano. Opa, que surpresa, vai ver outro imundo aqui. Que imundo o quê? Sou preconceituoso. Então, como se chama? Meu nome é Luiz, rapaz. Tá tirando? Eu sou o Luiz. É. O cara já tá como? Em choque com a polícia. Hum, Luiz. Que bom. Mais um imposto pra cima de vocês. Não, velho. Não quero pagar ninguém. Senhor oficial, eu prometo lhe pagar. Não tem que pagar, velho. Mete o pé, velho. Pior que não tem como, né, galera? Chega de conversa. Você vai me pagar 80 reais, né, dólares, até amanhã, senão já era. Vamos nessa, rapazes. Temos mais pessoas pra cobrar. Olha isso, velho. O policial é corrupto, mano. Vai falar com o seu... O cara foi embora e deixou os policiais aqui. Ah, cara de pastel que ele tá... Otário. Ficou pra trás. Ih, ficou pra trás. Ih, trouxa. Vamos lá trocar ideia com o Hector, mano. Hector Bonilha, do Chaves. É, Luiz. Desculpe por você ter visto isso. Meu Deus, buguei aqui. Bem, parece que nós não temos escolha. Onde está Madu? Ele escondeu o carro. Ainda bem que ele escondeu o carro, né, velho? Então, nossa, ela é ferrado, bicho. É mesmo, o carro. Parece que é a nossa única saída. O tamanho da cara do mendigo. Continua. Ih, já acabou. Ah, não vai ter missão, não. Achei que ia ter missão, velho. Nossa, bicho. Ô, louco, mano. O bagulho foi louco aqui, hein, mano. Mano do céu, ferrou, galera. Não tem outra parte, mano. O cara parou de fazer as missões, mano. Então, nossa, galera. Infelizmente, não vai dar pra continuar. Mas, por favor, tem como deixar o like aqui, velho? Porque eu vi que vocês gostaram. Então, eu ia fazer até o final. Mas não tem mais, velho. É isso aí, mano. Tamo junto. É nóis. E vejo vocês no próximo vídeo, velho. Abraço e falou.